E aí galera, beleza? Bom, hoje nós vamos falar a respeito da patifaria que o Moro fez junto aos procuradores da Lava Jato. Bom, vamos tirar primeiro o elefante da sala, né? Porque tem algumas pessoas que estão falando, estão... Chacô, tô falando chacô. Ah, eu te avisei, eu te avisei, né? Porque eles dizem que eu sou contra o Lula Livre, né? E eu quero começar a dizer que eu não sou contra o Lula Livre em si, né? A soltura do Lula ou que o Lula não deveria estar preso. Lembrando que eu já entrei em várias tretas na iniciativa Vingadores por falar que a sentença no triplex do Guarujá era frágil. Sempre bati muito e discuti entre as pessoas, né? Conversei muito com o Kit, até o Odinilso. Odinilso já fala que eu tô totalmente errado, mas não tem problema. Mas beleza, tá? Então eu já entrei em vários debates a respeito disso. Então eu não sou contra o Lula Livre, eu sou contra a estratégia Lula Livre. Por quê? Porque o PT vinha adotando essa estratégia até agora como o único meio de combater o Bozo. O que eu discordo completamente, beleza? Nós temos que ter uma frente de combate às ideias e não simplesmente ficar gritando Lula Livre. E tanto eu acredito, sim, que vocês estavam errados em ficar levantando essa bandeira única, exclusivamente, que hoje eu, sinceramente, mesmo achando que é uma aberração o Lula estar preso depois de tudo que vazou, eu fico com vergonha de usar essa hashtag Lula Livre de tanto que vocês banalizaram, beleza? Dito isso, vamos aqui pro vídeo, tá? Primeiro, como eu disse, é uma patifaria o que foi feito entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Porque, cara, o Moro, ele estava coordenando as ações do Ministério Público. Ele estava ditando, falando assim, ó, vocês apresentam isso, vocês não querem fazer mais uma batida, vocês não querem... Cara, ele estava indicando, sabe? Seria a mesma coisa que, como eu disse no Hangout ontem. Falando nisso, eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu fiz um Hangout ontem, participei, desculpa, de um Hangout ontem no carnal do Barba Dialética, que eu vou deixar depois lá nos comentários fixados. Espero que vocês assistam lá, a gente dá uma aprofundada. Tinha a Yara, que é advogada, ela dá as opiniões dela, então está bem mais aprofundado do que esse vídeo, beleza? Voltando aqui agora. Bom, eu gosto de usar muito uma analogia, que é a do futebol, porque a maioria das pessoas curtem futebol e entendem do que eu vou estar falando a partir de agora. Imagine que o seu time está jogando contra um time e outro, um outro time, e o juiz daquele jogo está se comunicando com o técnico do seu time, do time adversário, dando dicas para ele. Cara, isso é surreal, você vai ficar muito puto se você descobrisse isso. Já fica um puto quando acontece um pênalti que todo mundo acha que não foi pênalti, e o juiz fala que foi pênalti, e você já fica puto, mesmo sem saber que existe, uma combinação entre o juiz e o time adversário, capricha? Então é mais ou menos isso que aconteceu. Estava tendo uma combinação entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, principalmente quem ficou escancarado nas conversas com o Dallagnol. E isso é bem claro no artigo, agora eu não vou lembrar, vou colocar aqui na tela, que está falando que quando um juiz aconselha uma das partes, esse juiz se torna um... como é que se fala assim? um juiz suspeito, e aí ele tem que abrir mão do julgamento, e ele não abriu, então provavelmente esse... se o Brasil for um país que respeita as leis, esse julgamento vai ser anulado, porque ele está contaminado na base. Beleza? E aí tem os caras que defendem o Moro, que está falando assim, Ah não, mas isso é comum. Os procuradores e os juízes estarem conversando, trocando ideia dessa forma, é comum. Então, meu amigo, sinto muito, mas vocês todos estão errados. É a mesma coisa que você vai... te pegam, você estacionou numa vaga para deficiente, e aí o guarda vai te mutar, você fala assim, Ah não, mas isso todo mundo faz, ninguém respeita essas faixas de deficiente mesmo. E é verdade, é impressionante como existe um desrespeito a essas faixas, até faixa amarela. Eu vivo vendo o carro sendo rebocado porque estacionei em faixa amarela. E aí você fala assim, Ah não, o senhor guarda todo mundo estacionando em faixa amarela. Isso não está errado. É óbvio que está errado, não pode. A lei é clara, não pode. O juiz não pode aconselhar nenhuma das partes. E o Moro aconselhou, ponto. Ah, mas está fora de contexto. Cara, não importa o contexto. O Moro aconselhou, ponto final. Não tem discussão a esse respeito. E aí eu vejo também muitos advogados, que são bolsominions, que estão falando a favor do Moro. Cara, vocês são idiotas, cara. Sinto muito, a estupidez humana não tem limite. Vocês estão jogando contra vocês mesmos. Vocês estão defendendo que o juiz tenha conversas e aconselhe a promotoria. Promotoria não, desculpa. Os procuradores que têm a missão de acusar o réu. Olha que surreal isso, cara. Entendeu? Vocês estão jogando contra vocês mesmos. Sabe? É a mais pura idiotice. Pior que isso, é só o trabalhador que defende o bozo. É isso aí, é a pior coisa que existe, né? O cara que está querendo cortar os seus próprios direitos. Ai, cara, é surreal isso. Bom, e a partir desse momento, não tem mais o que falar. A prisão do Lula se tornou, além de ilegal, completamente imoral, completamente desmoralizante para a justiça brasileira, para todos os brasileiros. A Yara estava falando ontem que, no julgamento de segunda instância, observadores da Inglaterra vieram aqui para assistir o julgamento do Lula e eles ficaram, como eu posso dizer assim, abismados. Ficaram abismados, se eu der a palavra correta, de ver os juízes que iriam julgar o Lula almoçando junto com os procuradores. Eles estavam na mesma mesa. E isso é uma prática brasileira, e realmente é uma prática brasileira, que nós fazemos errado. Se não existe um juiz que busque a imparcialidade, e isso está no código de ética deles, um juiz que busque a neutralidade, cara, nós não temos justiça. A justiça não pode ser feita. Como é que você vai enfrentar um julgamento de um juiz que já quer te condenar? E instrui, dá dicas para a promotoria, para facilitar ele te condenar. Não dá, cara, não dá. Sabe, nós vivemos numa época que simplesmente não dá. Beleza, galera? Valeu. Então eu espero sim que o Lula seja solto o mais rápido possível, porque essa patifaria não pode continuar. Beleza, valeu. Até a próxima. Fui. Hashtag peidei e saí.